Fala galera, bom dia, nós já estamos por aqui, viu, no Beira Rio Fast Car, estamos aqui na cidade de Carolina, viu Esse rapaz aqui de branco aqui, que é o dono da, 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 da Tremi Da Tremi X-Bed Isso, estamos por aqui, viu Estou esperando aqui o Léo Sora, alguém que tiver contato dele aí, da F-250 Cobiçara, falar para ele que eu já estou esperando ele Para ele vir botar aquela mané do meu lado aqui, que é para nós tocarmos juntos aqui, nós dois Mostrar para vocês de pouco aqui, um pouco da estrutura aqui da máquina É isso aí, a bicha tem som, viu Esse aqui é o espaço, viu galera, vai ser disponibilizado aí, pessoal do som automotivo Essas tendas aqui, ó Então quem mora fora aí chega cedo para pegar uma vaga dessas aqui, ó Tem essas aqui E tem aquelas ali do lado ali também, ali, ó E aqui é o espaço no meio onde o público vai ficar Estamos por cá, o pessoal está organizando Vou ali ajeitar umas coisas, umas duas horas eu estou por aqui Olha aí galera, como é que é os alto-falantes da máquina Então é isso aí, você quer comparecer por aqui, encosta lá na carretinha Vamos lá bater uma foto, cumprimentar, se conhecer a galera aí do Instagram que me segue aí A gente vai estar por aqui, viu Minha carretinha vai estar ali logo mais Naquela segunda tenda ali, que é próxima ao palco mesmo A gente vai estar fazendo aquela brincadeira bonita aí para todos vocês aí, né Pois Valeu galera, eu vou chegar por ali que eu tenho umas coisas para fazer aqui Antes de iniciar essa festa Colocar o som ali para carregar as baterias também Mais um pouco E é isso aí Aqui é o caminhão, como eu falei para vocês E aqui é o espaço, viu Onde vai ser a festa aí Então é isso aí, valeu Abraço Mais tarde a gente se vê por aqui Eu me vou, com medo sem saída E aí E aí